Teve mais um comerciante que também ficou no prejuízo, numa ação parecida como essa, né Vini? Foi uma empresa de call working, gente, também foi invadida, foi no bairro Cazeca. O que os bandidos levaram, Vini? Aí levou equipamento eletrônico, né, como microfones, porque o pessoal usa pra fazer palestras ali. Agora, chamou a atenção o seguinte, eles usaram o carro que também era furtado pra invadir esse local, batendo várias vezes na entrada, só que durante o dia, à vista de todo mundo, claro que isso ia chamar a atenção de todo mundo, mas ainda assim eles conseguiram bater, bater, entraram no local, deixaram um prejuízo grande, fizeram esse furto ali nessa empresa de call working, aqui em Uberlândia, no bairro Cazeca. Agora, durante o dia foi que realmente deixou o pessoal um pouco estarecido ali com o que aconteceu. Isso aconteceu, como a gente disse, no bairro Cazeca, eles levaram equipamentos eletrônicos, deixaram alguns milhares de reais de prejuízo, e agora o pessoal também está sendo identificado pra saber quem foi, e claro, fazer a detenção desse pessoal. Será que a mesma gangue, o mesmo pessoal que está agindo ali na região central, também agiu ali na região leste e norte da cidade de Uberlândia? Bom, a polícia está investigando. Mery? Obrigada, Vini, pelas informações. Gente, é um absurdo, né? É um absurdo. E o estrago que esses bandidos deixam, além dos produtos que levam, além do dinheiro que levam, saem detonando tudo, comerciante que rala, acorda todos os dias pra trabalhar, já é difícil demais, impostos nas alturas, aí vem uma gangue como essa, né, com um carro furtado, obviamente, né, um carro que não é deles, entra de ré, sai destruindo tudo que vem pela frente. Foi moda isso durante muito tempo, não é possível, não é possível que a gente vai voltar a ver tantos registros como já foi no passado. Atenção aí, policiais, vamos fiscalizar bastante porque é revoltante demais.